Fala pessoal, estamos de volta em Palm World e hoje é um dia muito importante aqui na nossa gameplay porque hoje é dia, além de upgrade, é dia de fazer um dos paus aqui ó, que é o meu pau favorito aqui no jogo pra quem tá acompanhando a série, sabe que eu tava fazendo ali ó, um monte de lunares tentando fazer uma lunares perfeita que a lunares é um dos paus aí que eu quero na minha PT principal, é um dos paus que eu quero ir até o final aqui do jogo com ela e eu consegui gente, dá uma olhada aqui ó, eu fiz uma lunares, aliás quase perfeita, só falta uma passiva que eu quero colocar nela só que pra isso eu tenho que pegar os paus ainda lendários, mas eu coloquei aqui ó, as habilidades nela da sorte, brutal, brutamontes e violento, no total aqui dessas passivas ela ganhou um aumento de 80% no seu ataque ó, a habilidade passiva dela ali ó, mais 80% no poder de ataque o da sorte aqui, ele dá 15%, o brutal dá 20%, brutamontes dá mais 30% e o violento dá mais 15% de ataque mano fora os outros atributos aqui que eles acabam ganhando, meu, demorou bastante pra eu conseguir fazer essa lunares aqui foram vários e vários ovos e isso me custou também muitos slots aqui ó, da minha caixa de paus e eu não consigo mais sair, capturar pau, derrotar a boss, não consigo fazer mais nada, não dá pra capturar mais nada porque eu tô com esse monte de lunares e a gente ainda vai condensar ela pra deixar ela 4 estrelas mas pra gente condensar ela, precisa de muito pau, muito, muito, muito pau mesmo e a quantidade que eu tenho aqui de lunares ainda não é suficiente pra isso se eu somar todas as lunares que eu tenho aqui ó, se eu dar um organizar aqui eu acho que vai dar umas 3 abas dessa aqui ó aqui tem 2 abas completas ó, só de lunares mais as outras aqui que estão quebradinhas eu acho que vai dar umas 3 abas aqui só de lunares se bobear até um pouco mais a gente precisa condensar todas elas, só que meu, é mais de 100 paus aí pra gente conseguir fazer um pau, 4 estrelas e eu quero fazer mano, então, pra gente guardar essas lunares porque eu não sei se eu vou condensar ela até o final agora não tá porque eu ainda quero pegar um pau lendário e passar outra habilidade pra ela só que aí eu preciso armazenar ela em algum lugar e eu pensei em dar uma função ali pras nossas torres do dragão torre essa, pra quem acompanha a série também sabe que eu construí ela pra colocar várias incubadoras dessas aqui ó porém, a gente não tá usando mais as nossas torres ali pra incubar, pra chocar os ovos porque eu tirei o tempo aqui de incubação porque pra eu gravar um vídeo aqui fazendo algum pau esperar 2 horas pra retomar a gravação de cada ovo demora demais e como eu jogo solo aqui, não tô online nem nada então eu acabei realmente tirando aí o tempo de incubação e as nossas duas torres ali ficaram sem função porém, gente, tem uma função aqui muito boa que dá pra gente dar pra elas aqui aproveitar elas demais que é pra fazer a gaiola onde a gente guarda os paus porque pra quem não sabe, essa gaiola tem um pequeno defeito aqui no jogo que espero eu, em algum momento eles acabem corrigindo isso que é o problema dela de altura eu vou fazer o seguinte ó, a ideia é colocar uma gaiola aqui e a outra aqui do outro lado, a gente vai ter duas gaiolas tô pensando também em alterar aqui ó, a nossa torre principal e ver se eu consigo colocar a gaiola aqui porque aqui ainda tá dentro da área da base, tá vendo ó então eu acho que dá pra gente colocar mais, pelo menos mais duas gaiolas aqui ia ficar bem legal e aí essas duas gaiolas laterais eu ia encher de Astergon ou colocar só um Astergon em cada uma aqui, mano ia ficar muito louco de enfeite, né por mim eu colocaria várias outras gaiolas mas tem um problema nela aí que não dá pra colocar várias eu vou mostrar pra vocês isso agora primeira coisa aqui ó, vamos colocar um piso aqui coloca um pisinho aqui ó, rapidão, beleza esse piso aqui a gente precisa colocar pra poder posicionar a gaiola que eu já coloquei uma pra ver se cabia aqui e olha só gente, cabe certinho parece que essa torre foi feita pra isso, olha aí é só a gente centralizar aqui mais ou menos, ó coloca aqui assim ó, dá até pra puxar mais pra cá, ó deixa bem pra ponta aí eu vou colocar bem pra ponta aqui porque aí lá atrás a gente pode utilizar pra gente subir fazer uma escada e tal pra ter acesso aqui ou a gente sobe voando mesmo, né como se fosse uma prisão nenhum pau vai escapar aqui da torre do dragão muito louco, vega deixa eu chamar aqui meu Anubis constrói aqui rapidão aí, beleza construiu e é o seguinte essa gaiola aqui também ela tem limite, ó não dá pra você chegar aqui e colocar uma renca de pau tudo que você tem não, ela tem um limite então dependendo aí da quantidade de paus que você tá fazendo de uma vez só pra condensar e tal você vai precisar de mais de uma gaiola por isso que eu já vou começar construindo duas e bora vamos lotar isso aqui, ó de lunares, ó vamos colocar todas essas lunares aqui, ó coloca tudo aqui vamos ver quantas que a gente consegue colocar ó, pelo menos essa primeira aba aqui, ó deu pra colocar uma aba inteira vamos colocar mais uma outra aqui, ó é quase uma aba e meia quase uma aba e meia no total aqui tem quantos slots? deixa eu contar tem um, dois, três, quatro, cinco, seis ó, tem um total aqui de quarenta slots então, ó dá pra gente colocar quarenta lunares nossa, mano ficou muito legal isso aqui olha isso, velho ficou sinistro essa imagem aqui, ó lunares no meio ali, ó as outras parece mesmo um exército é, gente eu construí aqui, ó eu criei um exército de lunares olha isso, cara sensacional e agora é o seguinte a gente vai construir outra aqui do outro lado só que eu não sei se eu já condenso já minha lunares deixa eu a OP ou se eu vou atrás de um lendário, mano só que eu não sei o quão difícil vai ser pra gente passar a habilidade do lendário pra ela ou se não, depois a gente vai e faz outra, né faz uma bem top depois vai e faz outra é pode ser, mano pode ser vamos fazer o seguinte, ó desmonta esse aqui beleza e vamos lá pro outro lado aqui a gente vai construir outra ali só que ali eu vou colocar já o Jormontide pra abrir espaço e aí a gente vai e coloca mais pega as lunares aqui e dá uma condensada nela vamos ver pega aqui o Faleris, ó vamos lá vamos construir mais uma aqui cara, de Jormontide aqui não quero nem ver porque a lunares é pequenininha, né agora o Jormontide é enorme ó, coloca nosso pisozinho aqui beleza vamos pegar a nossa gaiola pega a gaiola aqui e vamos colocar aqui pra frente também, ó beleza constrói aqui, ó rapidão aí foi top e bora vamos colocar aqui, ó os nossos Jormontide que tem um monte aqui pra gente colocar também, ó só bora coloca todos o Jormontide, na verdade já dava pra eu condensar ele, né essa aqui é a real porque eu não sei se eu vou querer fazer um Jormontide melhor do que já tem esses aqui talvez depois eu faça no no roleplay, né vamos colocar aqui por enquanto, ó detalhe, dá pra gente misturar paus também, né dá pra gente vir aqui, ó colocar outros paus aqui também pra liberar espaço tipo, ah, não tô usando vem e coloca tudo aqui, ó isso aqui é interessante, mano, ó dá pra guardar vários paus aqui beleza, deixa esses paus aí ó, ó a confusão que fica meu Deus do céu, ó um ali tá até transmutando meu, nossa peraí pega o meu faleres aqui não, tá aqui nossa, mano peraí, tudo errado tira isso aqui é, aí eu caio, né ô, caramba, velho peraí, pousa em algum lugar aqui, ó pousa ué, 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 ué o que que tá acontecendo? ó lá, ó lá, ó tá tudo fora da caixa de paus, mano escaparam? não, não é possível olha aí bugou tá tudo fora da caixa de paus, mano olha lá, olha lá eita, mano tá todo mundo fora mas eles não tão andando nem nada nossa, bugou total, cara pega o meu faleres aqui, ó deixa eu dar uma olhada mano olha isso caiu tudo pra fora era pra tá todo mundo preso aqui dentro, mano olha isso gente é porque o German Tide é muito grande, cara olha isso, velho ficou uma salada gigante e sabe qual é o problema aqui, gente dessa gaiola? e por que que eu construí ela aqui em cima? por conta disso, ó aqui tá mais fácil de demonstrar ó, chegou aqui, ó eu não consigo entrar lá dentro certo? mas, ó, vou começar a voar e olha só olha a altura que ela é eu não consigo ir pra frente eu tô apertando pra ir pra frente aqui e não vai vamos chegar lá em cima aí vai pra frente, ó aí, aqui foi, ó tá vendo? é que ocupa um espaço invisível gigantesco, mano lá em cima ou seja, não dá pra gente construir que a minha ideia é qual que era construir dentro da torre e daria pra construir umas duas três ali pela altura dela olhando de assim, né mas não dá pra construir, mano por conta dessa altura invisível que ela tem e, gente olha isso completamente bugado se eu der um load aqui será que... que desbuga? eu vou testar, mano eu vou testar deixa eu sair do jogo eu vou sair e vou entrar de novo vamos ver se vai desbugar isso aí que, meu Deus olha como é que ficou isso aí, mano aí, dei um load e nem eu oguei por enquanto porque eu dei um load e eu já caí com o meu personagem assim, ó de costa vamos ver, mano como é que ficou ah, mano tá bugadaço olha lá, lá olha os pau voando lá, mano ixi, mano relaxaram voando nossa, velho cara, tá muito bugado, mano muito bugado mesmo acho que o jeito vai ser a gente condensar isso aí, né mas dá pra deixar bugado assim também pra você liberar espaço e, foda-se se não atrapagar nas outras funções aqui da base tudo bem, né agora se atrapagar aí já complica mas vamos fazer o seguinte, ó vamos começar pela Lunaris ou a gente começa pelo Jormontide, mano ó a minha Lunaris é essa aqui eu quero ela fêmea e ela tá já com todas as habilidades ali que eu quero eu vou guardar aqui pelo menos umas três, ó eu vou guardar um macho e vou guardar duas fêmeas vou guardar três delas aqui pra depois a gente utilizar uma espala vai atrás da habilidade lendária primeiro já deixa ela lendária tal pra depois você fazer isso upar ela gente, depois eu vou atrás e faço tudo de novo fazer bolo aqui no jogo não é difícil, mano eu fiz muito bolo tem mais uma renca de bolo lá fazendo e até então o único pau que eu quero deixar overpaw é ela por enquanto é o único que eu roguei assim foi, nossa eu quero muito esse pau aqui bem forte então vamos fazer o seguinte vou começar, mano vou começar pelo Jormontide vai, vamos começar pelo Jormontide eu tenho aqui deixa eu ver esse que tá comigo ó, aqui tem espírito, artesão e escravo do trabalho eu acho que eu vou deixar um assim, ó nível 5 ali de rega eu acho que eu vou deixar um vai, vamos fazer isso deixa eu primeiro fazer o seguinte, ó vamos alterar o nome dele aqui só pra, né eu não me confundir depois vou colocar só uma estrelinha aqui assim, ó no nome beleza coloquei uma estrelinha aqui no nome outra coisa vamos substituir ele aqui, ó vamos deixar ele num local específico ó, deixa ele chegar aqui beleza e vamos fazer uma troca ali, ó vamos resgatar todo mundo que tá ali em cima dos Jormontide porque, aliás será que dá pra gente acessar a gaiola? eu não testei isso peraí deixa eu ver se dá pra gente acessar a gaiola lá da cápsula de condensação, cara se der pra acessar a gaiola ó, mão na roda, hein se não der por enquanto é uma coisa que eles podem fazer mais pra frente, né ó, tá aqui a nossa cápsula de condensação deixa eu ver ó, caixa número 1 ah, dá pra sequecionar o pau que tá com a gente também, ó não tinha reparado nisso isso é top porque dá pra gente deixar aqui, ó o pau que a gente quer upar, tá vendo? ó, a gente deixa ele aqui e a gente não faz confusão aqui e acaba usando ele sem querer aí e acaba perdendo o nosso pau isso aqui é muito bom só que aqui, ó a caixa de paus tá parecendo o da caixa 1 a caixa 16 só que essa caixa aqui é da nossa caixa de paus principal da nossa base a gaiola, gente realmente não dá pra acessar não dá pra acessar ela então vamos fazer o seguinte vamos lá na nossa caixa de paus primeiro eu vou fazer essa troca aí pra gente não perder os paus que a gente quer, mano ó faz o seguinte deixa até no local da base aqui, por exemplo ah, não quero perder pra misturar então deixa esses dois aqui pega os dois, ó que a gente quer fazer esse upgrade vou deixar comigo ó esses dois aqui beleza agora sim vamos lá na gaiola aí, vamos na gaiola vou tirar tudo aquele Jormontide daqui mano, bugou muito pega isso infestou minha base Jormontide bugzinhos né, mano bugzinhos jogos sem bugzinhos não são jogos, né a gente precisa de bugzinhos, ó beleza vamos pegar todos os Jormontides aqui, ó pega tudo sem dó beleza peguei aqui todos os Jormontides mano, pega todos os paus que estão aqui pega tudo depois a gente coloca outros daqui, ó vamos lá vamos condensar eles vou descer aqui mesmo desce aqui rapidinho nossa, a cápsula já tá aqui embaixo, ó deixa eu ver se eu acerto o buraco aqui vai vai que aqui voa demais, mano ó, acessa aqui e bora agora a gente vem seleciona o nosso Jormontide e tem espírito, artesão e escravo do trabalho dá pra melhorar? dá eu tenho até paus aqui que se eu fizer as combinações melhoram mas, meu por enquanto, pra mim tá bom pra caramba eu não vou ficar me matando por enquanto, beleza? vamos acessar aqui agora nossa caixa de paus e, ó vamos começar a selecionar aqui os Jormontides cadê? onde é que ele veio parar? ó, tá tudo aqui nossos Jormontides beleza vamos colocar aqui, ó quatro dele quatro é o primeiro nível aqui, ó a primeira estrela upou beleza foi primeiro foi pega ele de novo aqui e agora a gente tem que colocar dezesseis só vamos, mano vamos colocando aqui, ó todos eles onze, doze, treze quinze dezesseis beleza, ó o ataque dele vai de trezentos pra trezentos e quatorze a vida ali, ó de mil novecentos e trinta e nove pra dois mil e trinta e um defesa também vai aumentar ali uns onze bom tá top tá top e Dragão Marinho da Tormenta level 3, ó já vai passar pro level 3 aqui a habilidade dele vambora passei foi nível 2 aqui de estrela nossa, mano, agora são trinta e dois Jormontides aqui eu acho que eu já não tenho pra passar pra três estrelas tá vendo? mano, é muita coisa deixa eu ver quantos eu tenho, ó vamos colocar tudo aqui vamos ver quantos que vai faltar se faltar acho que não vai faltar muito vinte e dois falta dez bom, beleza esse aqui não vai dar pra gente fazer a gente vai ter que fazer mais Jormontide mas tranquilo a gente já liberou um espaço aqui pra caramba a gente deixou ele aqui, ó nível 2 beleza agora vamos pegar aqui a nossa Lunares a Lunares com certeza a gente não vai conseguir, mano não vai conseguir deixar a Overpaw também meu, vai muito pau vocês não tem noção, cara bora vamos colocar aqui, ó os primeiros quatro foi primeiro nível foi beleza pega ela de novo o ataque dela, ó quase não vai subir, ó de 113 pra 118 é bem pouquinho, né a vida ali vai subir mais ou menos nossa nível 2 dela aqui tá subindo bem pouco mesmo agora são 16, ó vamos pegar os 16 aqui vem pra trás, ó pega todos esses aqui vamos ver quanto que a gente vai conseguir subir ela aí foi nível 2 aqui, ó de estrela bora beleza vamos ver, ó a habilidade dela antigravidade vai passar pro nível 4 agora já tá nível 3 essa habilidade aqui deixa a gente carregar mais peso a gente tem que ver quanto de mais peso a gente vai conseguir carregar com ela na nossa party agora, hein bom agora a gente tem que colocar 32 lunares vamos lá vamos começar a preencher aqui só deixa eu confirmar aqui as que não é pra gente gastar ó tá aqui uma e tá aqui o outro beleza essas duas aqui de resto a gente pode gastar todas então vamos lá vamos começar por aqui, ó vai coloca tudo é, essa aqui eu acho que eu vou conseguir passar pra nível 3, ó tem muita lunares aqui ainda Jormontide não foi mas a lunares vai aí, beleza deixa eu ver agora a última aba, né vamos ver falta pouco, ó vamos lá põe aqui aí vai nossa, vai dar assim, ó lambendo aí sobrou só isso aqui de lunares gente é muita lunares, mano é muito é muito pau é muito pau mas bora nível 3 aqui, ó de estrela e antigravidade level 4 bora foi beleza agora é o último nível pro último nível são 64 lunares que a gente precisa fazer mano é lunares pra caramba é muito pau é muito pau e, ó nesse último nível aqui, nessa última estrela vai aumentar as habilidades dela aqui, ó de trabalho trabalha o manual dela ali, ó vai pro nível 4 outro pro nível 2 carregar de transporte nível 2, meu top demais fazer isso aqui com anubis vai ser muito louco aliás, esse nosso anubis aqui tá como? ó, e tem pensamento positivo escravo, trabalho espírito artesão cara, esse anubis aqui não tá mal não, hein ele não tá mal das pernas esse anubis não o anubis é um cara que, meu com certeza a gente tem que passar ele pra 4 estrelas com certeza mesmo a gente tem que fazer muitos e passar ele pra 4 estrelas só que a quantidade que tem aqui, mano é tão pouquinha, velho eu vou colocar aqui, ó vai, vamos passar ele um nível aí, foi um nivelzinho deixa eu ver será que dá pra passar dois, pelo menos? vamos lá vamos colocar mais alguns aqui, ó nenhum desses aqui eu vou usar mesmo tá certo que, ó esse aqui tem brutamontes e brutal, cara ah, esse aqui eu vou reservar vai que dá pra gente utilizar ele pra fazer um outro pau aí, ó deixa ele guardadinho beleza esses outros aqui pode ir tudo, ó vai, vamos ver se a gente consegue colocar aqui 16 ó, 15 16 beleza duas estrelinhas ali a gente conseguiu, ó beleza já tem aqui, ó um, pelo menos anubis um caminho marromeno andado a gente conseguiu também aqui um Jormontide duas estrelas, né e a Lunares aqui, ó três estrelas deixa eu dar uma olhada, mano quanto de peso será que a gente vai conseguir carregar agora? ó, eu tô com 1180 quilos ali por conta da Lunares será? deixa eu fazer um seguinte, mano vamos guardar a Lunares aqui só pra ver quanto que vai diminuir, né do nosso peso ali deixa eu ver quanto que ela aumenta pra gente guarda ela aqui, ó coloca ela aqui, hein beleza deixa eu dar uma olhada aqui agora foi pra 1100 nossa, aumentou só 80 só 80 quilinhos, velho mais nada caraca, velho eu achei que ia aumentar mais mas beleza tá aqui nossa Lunares nível 3 e agora é o seguinte será que a gente aumenta o poder dela pelo menos ali com a alma pequena eu acho que pelo menos com a alma pequena eu acho que dá, né pra gente enfrentar aí alguns boss e tal a gente vai ter que upar ela vamos aqui, ó na nossa estátua de Anubis e vamos fortalecer o pau ó, vamos pegar ela ó, pelo menos aqui o ataque ó, a gente tem 130 almas pequenas e almas pequenas é bem fácil de conseguir aqui no jogo tem um pau aí que a gente consegue ficar fazendo ele vai lá, bate e dá a alma de pausa aqui tranquilo acho que eu vou fortalecer aqui, ó ó, o primeiro nível nossa, mano o primeiro nível é só uma alma não, fortalece aí pelo amor de Deus ó, foi segundo nível deixa eu ver duas almas nossa, mano é muito pouco, velho beleza, terceiro nível vai mais três almas nossa, cara ainda é alma de pau pequeno ó, mais quatro ah não vou fortalecer tudo isso ah, agora mudou pra outra alma ó hum será que agora eu continuo aumentando ou eu espero a gente ter a nossa lunares final acho que eu vou esperar a gente ter nossa lunares final viu, mano eu acho que eu vou esperar vamos fazer o seguinte, ó vamos aumentar aqui a defesa dela e o PV já que é tudo alma de pau pequeno, ó vamos colocar tudo aqui, ó fortalece tudo aí, bora ó, 12% vai ficar 12% aqui nos três ó, vou colocar em defesa também aí, ó foi defesa também, ó os três aqui tá com 12% e depois se você quiser dá pra redefinir também ela ficou deixa eu dar uma olhada aqui como é que ficou ela nossa lunares aqui por enquanto tá com 266 aqui de ataque ela tá com um total de 80% aí de passiva de aumento de ataque mais 12% só que, gente ela tá nível 2, tá a gente vai upar ela ainda upando ela vai ficar muito mais forte a gente tem que voltar a fazer lunares agora, né a gente precisa de 64 vou fazer o seguinte então já vamos adiantar isso bora colocar aqui o nosso Jormontide de volta aqui na nossa base pega de volta aqui, ó o nosso elétrico coloca o boost aqui no lugar do nosso Anubis o Anubis já pode voltar aqui pra base e pra gente colocá-la ali pra fazer mais ó, eu acho que eu vou usar essa aqui que ela tem todas as habilidades, né que a outra tem e esse outro macho aqui, ó é eggs mesmo pega ela aqui, ó vem cá, foge não aí, já coloca ele aqui cadê? pega a fêmea aqui, ó essa aqui mesmo beleza coloca ela aqui do lado vem cá pega ela e coloca lá bolo a gente já fez uma quantidade de bolo ali eu vou até deixar 64 bolos aqui já vou deixar certinho ó, tá aquela aí beleza Jormontide a gente também tem que fazer, né verdade, tem que fazer Jormontide Jormontide é importantíssimo fazer mas, por enquanto eu não tenho tanto bolo aqui até que eu acho que dá pra fazer mais deixa eu dar uma olhada aqui ó, deixa eu ver essa cozinha aqui tá fazendo salada aqui, ó já tem 76 bolos beleza deixa eu ver aqui quantos mais dá pra fazer ah, tá faltando farinha de trigo hum, tem que fazer farinha de trigo tá não, beleza já dá pra adiantar aqui uns bons paus, mano dá pra adiantar bem vamos colocar 64 aqui, ó pra fazer a lunares ó, já deixa aqui 64 ó, mais 2 aqui só mais 2, ó põe 1 aí, beleza 64 bolos sobrou 12 bolos aqui pra gente bolos esses que a gente deixa aqui no outro a gente coloca pra fazer Jormontide, mano já vou fazer porque Jormontide a gente vai utilizar em todas as bases, né em todas então coloca aqui, ó e já vou adiantar eles, mano vamos colocar 2 aqui apesar de que eu acho que eu não tenho 2 bons aqui deixa eu dar uma olhada ah, mas pode ser qualquer um, né é só pra condensar verdade eu nem vou usar esse meu aqui, ó porque é só pra condensar deixa eu ver uns que eu tenho aqui ó, eu vou pegar essa fêmea aqui vem cá pode não aí vamos botar ela lá nossa, mano o tamanho desse pau nem cabe na minha mão, velho é muito grande, mano aí, coloca ela agora é só colocar um macho aí e a gente já coloca pra fazer mais bolos aliás, eu acho que farinha aqui já tem pronto, ó eu tinha colocado aqui pra fazer aí, ó dá pra fazer mais? deixa eu ver dá pra fazer mais 7 só nossa, que mixaria eu tenho que ir lá buscar, mano já deve ter um monte de trigo lá deixa eu ver agora a gente precisa de um macho ó, um macho eu vou colocar esse aqui que tem espírito artesão deixa eu ver tem espaço na base? tem, tem aqui beleza pega ele o bom que a gente coloca ali os paus na na fazenda de acasalamento e eles não ficam com fome, né se tivesse que dar comida pra tudo isso aqui de pau mano, eu tava lascado aí, toca ele aqui beleza eles vão ficar fazendo carinhos aí fazendo mais ovos ali vai ficar gerando mais ovos pra gente de lunares mano eu não vejo a hora de ter essa lunares bem overpower a gente vai ter que upar ela só que pra upar essa lunares a gente vai ter que derrotar outros paus aí e tudo mais e pra isso a gente precisa também nos equipar então, gente eu já vou aproveitar e vamos dar um upgrade aqui no nosso personagem antes deixa eu dormir, né já tá começando a escurecer aqui vamos dormir eu vou dar um um upgrade aqui no nosso personagem fazer armadura fazer arma porque a gente vai lá nas ligas proibidas eu preciso muito ir lá tenho que pegar alguns outros paus lá dá pra eu fazer alguns paus que tem lá? dá, mas lá tem por exemplo o Jormontide Ignis que eu quero pegar mais eu preciso pegar mais então a gente precisa ir nessas ligas o quanto antes aí, beleza dormido já acordei aqui ó belíssimo e agora vamos lá, né mano finalmente vamos dar esse upgrade no nosso personagem que coitado tá só o coió aqui tá com armadura ruim e tal eu acho que tem até coisa pra gente liberar antes da gente craftar alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada aqui em tecnologia porque eu acho que tem que liberar ainda algumas coisas, hein ó, vamos começar pelo escudo cadê? aqui tem o escudo giga eu acho que eu já liberei o escudo mais top no vídeo passado só deixa eu confirmar ah não a gente já tem aqui ó, o escudo terra que a gente liberou no último vídeo que a gente passou pro level 43 mano ah, já libero aí aqui ó escudo terra beleza vamos colocar pra fazer aqui ó cadê nosso escudo eita, mano o escudo não faz aqui eita que esse escudo só faz na outra linha de produção, né putz, mano não acredito velho a gente vai ter que fazer a outra linha de produção pra fazer ela eu preciso fazer placa de circuito qual escudo que a gente tem aqui que tá instalado eu tô com o escudo giga tá, beleza a gente vai ter que farmar isso aí o que mais dá pra gente fazer peraí eu tenho que fazer armadura e arma deixa eu dar uma olhada aqui nas armaduras que tem pra gente fazer deixa eu ir lá embaixo aí a gente vai subindo deixa eu ver ó, aqui tem a armadura de metal acalentadora essa aqui eu acho que é pro frio, né e tem essa outra aqui que é a refrescante ah, eu posso fazer uma dessas duas aqui e usar camisetinha por baixo cadê a de ferro normal? ah, tem aqui ó de metal refinado nossa, de metal refinado parece que é muito da hora, cara deixa eu liberar ela eu acho que eu vou usar de metal refinado por enquanto, mano ó, já libera as três porque qualquer coisa a gente já tem aqui pra fazer beleza, vamos ver se a gente consegue fazer aqui tem essa também, né vai ver, não consegue fazer aqui ah não, pelo menos elas conseguem fazer aqui, ó vamos fazer a de metal refinado primeiro, ó coloca aqui pra produzir uma ó, os anubis já vão chegar aqui rapidão aí, já fez beleza vamos instalar ela nossa, mano quero muito ver como é que é isso aqui colocou caraca, mano é que é cinza chumbo mó top olha aí muito louca nossa, aqui é preta com cinza chumbo eu achei que ela ia ser tipo prata sei lá nossa, ficou muito irado muito da hora ah, mano agora me deu curiosidade, cara eu quero ver como é que são as outras deixa eu ver faz aqui a da neve depois eu vou fazer a outra aqui também, mano é refrescante fiquei muito agora curioso aí, termina aqui rapidão beleza já coloca pra fazer a outra aqui antes que eles saiam faz essa aqui beleza, vamos lá coloca ela eita essa aqui é branca nossa essa é branca com roxo, mano muito louca também ah, agora lascou, mano qual que eu vou querer usar, velho tá certo que essas aqui uma é pra neve e outra pra calor mas, dá pra gente usar camisetinha põe camisetinha aqui e tá tudo certo, né deixa eu ver essa outra é essa aqui, né refinado deixa eu ver a vermegona nossa, a vermegona também é muito da hora e combinou bastante com o meu personagem, ó ai, mano tô no maior dúvida agora com qual que eu uso, velho sério nossa, as três são muito loucas por enquanto eu acho que eu vou deixar essa aqui, ó do metal refinado por enquanto, ó porque eu achei ela pretona assim eu achei ela mó tática mó, nossa, mano muito louca, velho agora a gente tem que mudar aquele elmo ali, né deixa eu ver tem elmo aqui também pra gente liberar ah, tem um elmo aqui, ó de metal refinado do lado, mano eu que mosquei eu já podia ter liberado deixa eu ver tem mais algum outro elmo aqui eu acho que não é só esse, né beleza vamos fazer o elmozinho aqui também esse elmo aqui eles poderiam dar uma caprichada nele, né mudar um pouco o visual desse elmo, mano é só uma chapa ali, ó olha lá tá parecendo uma bandana do Naruto só faltou o simbo aqui, né parece uma bandana, ó aí ficou pronto beleza deve ser preta, né só isso deixa eu ver olha lá nossa, aqui é prata, mano é prata ficou mais da hora do que se fosse preto eu acho, hein caraca, ficou muito louco só faltou o cabelo do meu personagem ser brancão, mano ia ficar sinistrão beleza agora a gente tem que fazer as armas, né a gente tem que fazer aqui as armas eu coloquei bancada de arma por inserir não, mano eu não lembro, velho só coloquei alguma bancada de arma que eu acho que lá em cima a gente já colocou uma aliás, eu acho que a gente colocou só a bancada de esferas lá deixa eu dar uma olhada aqui nas armas, né que liberou ah primeira arma que a gente tem que fazer que na verdade não é nem muito bem uma arma é o arpel, cara pelo amor de Deus faz esse arpel que já passou da hora da gente fazer libera aqui, ó o arpel já nível 2 o arpel mega nem sei direito qual que é a diferença do arpel mega pro arpel normal mas já vou liberar ele deixa eu ver tem mais algum outro arpel? ah, tem um outro arpel aqui o arpel giga ah, já libera também, cara eu vou fazer direto o arpel giga aí, não tem mais nenhum outro arpel beleza dá pra fazer aqui? acho que essa que é a diferença, né o arpel acho que só vai dar pra fazer nas outras bancadas ó, aqui não dá pra fazer nenhum arpel o arpel será que só faz na bancada de arma? acho que só, hein tá, vamos ter que construir uma bancada de arma bancada de armas eu ia construir lá em cima deixa eu dar uma olhada onde que a gente ia pôr ali certinho ó, aqui em cima tem outras duas salas ali, se eu não me engano a gente já colocou a bancada de esferas, né só que a gente não colocou a overpower ainda não porque falta farmar ó deixa eu só confirmar aqui nossa, mano agora que eu vi, velho esse armário tá ao contrário meu Deus, mano depois eu arrumo aqui é a bancada de esferas beleza então do outro lado ali vai ser a bancada de arma eu vou colocar uma bancada de arma normal depois a gente coloca uma mais top também que eu acho que eu nem liberei ainda deixa eu ver, ó vou colocar essa bancada é, vou colocar vamos colocar ela desse lado aqui acho que eu vou colocar desse lado mesmo ó, produção tá aqui, ó fábrica de linha de armas preciso só de óleo de pau requintado não tenho na base só tenho um de 10 depois eu tenho que fazer a fábrica de linha só que precisa ali, ó de circuito elétrico eu vou ter que farmar isso aí vou ver se eu farmo em off eu esqueci, mano já era pra eu ter farmado isso aqui pra gente poder ter construído isso nesse vídeo tá, beleza eu vou comprar lá vamos comprar rapidão esse óleo de pau requintado vamos ver quais armas aqui a gente já consegue fazer cara, eu tô curtindo muito essa roupa pretona aqui, ó nossa, tá muito da hora velho, essa roupa ficou com um ledzão aceso aqui no peito ó, se tem led já fica muito mais louco, né compra aqui, deixa eu ver lá vai 10 ah, mano, já compra sei lá eu vou comprar 100 aqui, ó vai dar 30 milzinhos só já compra 100 óleos de pau requintado aqui já deixa na base lá de estoque já coloca tudo aqui, ó guarda tudo beleza, depois dessas outras roupas aqui eu vou colocar tudo lá no meu quarto tem um baúzinho lá que eu tô deixando só pra colocar essas coisas, mano só pra colocar o vestuário e tal eu tenho chapéus ainda pra eu fazer, cara tem muita coisa pra gente construir aqui ainda eu vou deixar desse lado aqui mesmo que vai tampar um pouco aquela linha eu acho que vai ficar legal, ó vamos lá fábrica de linha de armas, ó acho que vai ficar interessante tem que ver qual lado que eles vão trabalhar ainda, né por enquanto, ó dá pra deixar aqui assim ó, deixa aqui eu só não sei deixa eu ver, mano ah, não tem espaço aqui eles conseguem passar aqui, ó e se eles forem trabalhar desse lado eles conseguem trabalhar de boa aí, foi construiu beleza, deixa eu ver ah, aqui tem nossos arpels, ó arpel giga já coloca pra fazer um aqui, ó deixa eu ver que lado que eles vão trabalhar ah, o lado de lá ah, não ficou ótimo, mano top, top demais, ó isso mesmo aí, fez um pega aqui nosso arpel nossa, mano finalmente deixa eu ver como é que isso aqui funciona ai nossa muito bom, velho ó tum ué, demora? tem cooldown isso aqui? atira aí nossa, mano muito bom, é tem um cooldownzinho ali, ó caraca, mano muito top, velho será que o outro não tem cooldown? isso aqui alcança até qual a distância que isso aqui alcança, mano? não sei, vamos ver vamos testar aqui vamos testar será que dá pra voar e atirar com ele? deixa eu ver eu vou tentar mirar lá, ó caraca nossa, o negócio vai muito longe, velho pelo amor de Deus, velho que roubado vai aí, carregou ali já não alcança, ó beleza aqui alcança aí nossa, mano esse bagulho é bom demais é muito top, velho bora agora é o seguinte isso aqui ocupa um espaço de arma normal, né? tá, beleza ocupa um espaço de uma arma normal tira aqui, ó isso aqui eu tô com a pistola aqui e a besta a besta, gente eu quase não vou usar, mano eu acho que eu nem vou usar mais pra falar a verdade, viu? a besta a gente vai aposentar ela deixa eu dar uma olhada agora qual arma que a gente vai fazer porque liberou uma par de arma aqui ó começar de baixo pra cima nossa, mano agora lascou, né? porque, ó tem espingarda de bombeamento aí aqui mais pra cima, ó tem a espingarda de cano duplo depois tem o fuzil cara, o fuzil tem esse aqui de tiro único e tem o outro que é de rajada né, cara? o de rajada o de rajada é mais pra baixo ainda que vai liberar? deixa eu ver ah, tá aqui, ó é o fuzil de assalto esse aqui é que dá rajada mesmo mano, rajada eu acho um tanto perigoso porque eu acho que eu vou acabar matando os paus muito fácil então eu vou realmente fazer aqui, ó o fuzil de tiro único eu acho que vai ser melhor mais preciso aqui pra eu atirar tal, não sei eu vou fazer ele aí eu vou testar se não for legal a gente vai e faz outro já libero aqui a bala de fuzil só pra liberar também porque muito dificilmente eu acho que eu vou fazer eu quero realmente é comprar agora a espingarda aí que tá qual que eu uso? a de cano duplo ou a outra? bom, dá pra fazer as duas, né? então acho que eu vou liberar as duas aqui, ó libera as duas beleza uma usa aqui, ó cartucho de espingarda outra também usa o mesmo cartucho acho que a diferença é que essa aqui dá uma rinca de tiro deve ser, cara não sei deixa eu ver aqui qual que dá pra fazer aqui dá pra fazer todas? nossa só que o fuzil não dá pra fazer aqui também, ó caraca o fuzil é só na outra peraí, deixa eu confirmar fuzil de tiro único, ó fábrica de linha de armas ué tá falando que faz na fábrica de linha de armas não falou que é na fábrica de linha de armas nível 2 nem nada assim por que que não tá aparecendo aqui então pra mim? ó, tá aparecendo a munição aqui mas ela mesma não tá aparecendo será que bugou? ah, mano, é possível será que bugou, cara? peraí faz aqui, ó a espingarda faz uma dessa não é possível deve ter bugado, cara aí, espingarda de cano duplo ficou pronta já faz a outra aqui, ó nossa, mano será que a outra é só na fábrica de linha de armas nível 2? só que a nível 2 vai liberar depois do outro fuzil de assalto, cara não faz muito sentido isso, né bom se for bug, vocês falam aí pra mim vocês deixam aqui nos comentários ó, peguei as duas beleza deixa eu colocar, ó coloca no lugar da pistola aqui a gente já vê as duas, ó ah, uma já encaixou aqui automático, né coloca a outra aqui pega aqui, ó hum olha aí, mano essa aqui é um tiro só cadê a outra? é a dupla ah, a dupla parece aquelas espingardonas de caça, ó muito louca peraí, vamos testar isso aqui, mano tem uma vítima ali fora deixa eu ver mas também vai ser sacanagem, né testar isso aqui com uns pauzinhos fracos desse, ó nossa tem que ser um pau que não corra um pau que queira me enfrentar esse aqui, ó de noção nível 12 vamos ver ah mais ou menos tem que dar dois tiros, ó vamos lá eita, acabou a bola nossa, mas foi tudo, mano foi muito rápido peraí, deixa eu testar essa aqui, ó essa aqui é de bombeamento ah essa aqui é um tiro só ah, beleza beleza bom eu não gostei dessa aqui, então, ó espingarda de tiro duplo gasta muita bala essa outra aqui, ó espingarda de bombeamento eu achei ela mais nice mais da hora bem mais top ó, tem outro dinossom ali vamos lá ó, eu tenho mais sete balas aqui deixa eu ver mira na cabeça, ó ó lá nossa essa aqui é uma regaça, ó gostei muito, hein gostei muito fala que agora o cara tá como agora eu tô vixe, mano eu tô perigoso, velho nossa, eu tô perigoso demais essa outra aqui tira deixa aqui a pistola embaixo beleza depois a gente coloca aqui peraí é sério? é sério? toma ah, tá me tirando mesmo, né, mano você tá querendo ah, não eu vim que esquiz demais, né mano que top, velho muito, muito bom a nossa Agonaris aqui eu tinha que trocar ela de lugar, né, mano eu tinha que colocar aqui, ó no lugar do Busty, velho ó, já tá nível 9 sem a gente fazer nada deixa eu chamar a nossa Agonaris aqui, ó tá aqui a nossa Agonaris Overpower por enquanto ela tá Overpower ela não tá Overpower, né ou ela tá Overpower eu não tô Overpower um dos dois ó lá arregaçando é isso, mano só ataca já foi pro level 10, ó e agora, gente pra gente upar a nossa Agonaris eu vou upar ela aonde? eu vou upar lá nas Ligas Proibidas é isso, gente a gente vai lá pras Ligas Proibidas pra gente upar lá e pegar vários outros paus que a gente precisa que tem lá na verdade a maioria dá pra gente fazer, né mas tem alguns lá que a gente precisa e, gente eu esqueci de uma coisa a gente tava upando aqui a Agonaris e eu tenho uma Renca de Lunares aqui, ó dava pra ter passado ela pra outro nível também, mano nossa será que dava pra ter deixado ela no nível máximo? precisa de 64 Lunares aqui dentro tem 40 eu acho que ia faltar é, porque aqui dentro cabe 40 vai faltar mais um pouquinho isso mesmo bom de qualquer forma a gente vai ter que fazer ali, ó mais ovos então é o seguinte no próximo vídeo a gente vai deixar essa Lunares aqui nível máximo e a gente vai upar ela lá nas igas proibidas e vai pegar vários paus que tem lá tem alguns paus que dá pra gente fazer aqui, mas tem outros que não dá pra gente fazer é só capturando então a gente vai estar indo pra lá e a gente conseguiu equipar muito bem aqui o nosso personagem só faltou ali o fuzil mas o fuzil é só fazer um farm lá fazer alguns circuitos ali, a gente já coloca as outras fábricas e tenta construir aí fabricar esse nosso fuzil a gente fez ali as gaiolas tá aqui as nossas produções agora tá tudo redondinho aqui pra gente fazer os nossos paus aí, ó nível máximo quatro estrelas que é o Anubis os Jormontide eu vou fazer e por enquanto a Lunares e aí a hora que eu encontrar outros paus que eu queira deixar aqui na minha PT na minha pare aqui como pau principal que eu realmente vou usar a gente vai fazendo também aqui a condensação deles bom gente é isso espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo não esquece deixa o seu likezão se você não for inscrito já se inscreve também pra não perder nada aqui da nossa série de Palm World e outros jogos de sobrevivência construção e simuladores que eu trago aqui no canal eu vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo valeu e tchau 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 tchau